Queridos amigos e irmãos, o Papa Francisco, falando aos participantes do encontro dos movimentos populares do mundo inteiro que aconteceu no final de outubro, falou da importância da moradia e disse que são belas as cidades que superam a desconfiança doentia e integram os diferentes e fazem dessa integração um novo fator de desenvolvimento. São lindas as cidades que ainda no seu desenho arquitetônico estão cheias de espaços que conectam, relacionam, favorecem o reconhecimento do outro. Por isso, nem erradicação, nem marginalização. É preciso, diz o Papa, seguir na linha da integração urbana. Essa palavra deve substituir completamente a palavra erradicação, desde já, mas também esses projetos que pretendem envernizar os bairros populares, ajeitar as periferias e maquiar as feridas sociais, em vez de curá-las, promovendo uma integração autêntica e respeitosa, estes fenômenos têm que ser superados. É preciso trabalhar para que todas as famílias tenham uma moradia e para que todos os bairros tenham uma infraestrutura adequada. Esgoto, luz, gás, asfalto, escolas, hospitais, salas de primeiros socorros, clube de esporte e todas as coisas que criam vínculos e que unem acesso à saúde e à educação e à segurança. Sempre falando aos integrantes dos movimentos populares, o Papa falou também do trabalho. Não existe pior pobreza material do que a que não permite ganhar o pão. e priva é da dignidade do trabalho, o desemprego juvenil, a informalidade e a falta de direitos trabalhistas não são inevitáveis. São o resultado de uma prévia opção social, de um sistema econômico que coloca os lucros acima do homem. Seu lucro é econômico, sobre a humanidade ou sobre o homem. São efeitos, tudo estes, de uma cultura do descarte que considera o ser humano em si mesmo como um bem de consumo que pode ser usado e depois jogado fora. Hoje, ao fenômeno da exploração e da opressão, soma-se uma nova dimensão, um matiz gráfico e duro da injustiça social. Os que não podem ser integrados, os excluídos, são resíduos, sobram. Essa é a cultura do descarte. Isso acontece quando no centro de um sistema econômico está o Deus dinheiro e não o homem, a pessoa humana. Sim, no centro de todo o sistema social e econômico tem que estar a pessoa que é a imagem de Deus criada para que fosse o denominador do universo. Quando a pessoa é deslocada e vem o Deus dinheiro, acontece esta inversão de valores. E para explicitar este pensamento, o Papa lembrou um ensinamento de cerca do ano 1200. Um rabino judeu explicava aos seus fiéis a história da Torre de Babel e então contava como para construir essa Torre de Babel era preciso fazer muito esforço, era preciso fazer os tijolos. Para fazer os tijolos, era preciso fazer o barro e trazer a palha e amassar o barro com a palha, depois cortá-lo em quadrados, depois secá-los, depois cozinhá-los. E quando já estavam cozidos e frios, subi-los para ir construindo a torre. Se um tijolo caía, o tijolo era muito caro com todo esse trabalho. Se um tijolo caía, era quase uma tragédia nacional. Aquele que o deixara cair, era castigado, suspenso, ou assim, tinha que pagar uma pena muito grande. E se o operário caía, não acontecia nada. Isso acontece quando a pessoa está a serviço do Deus dinheiro. Isso era contado por um rabino judeu no ano 1200, explicando essas coisas horríveis. E a respeito do descarte, também temos que estar um pouco atentos ao que acontece na nossa sociedade. Hoje em dia, descartam-se as crianças porque a taxa de natalidade em muitos países da Terra diminuiu. Ou se descartam as crianças porque não se tem alimentação. Ou porque são mortas antes de nascer. Descarte de crianças. Descartam-se os idosos porque não servem, não produzem. Nem crianças, nem idosos produzem. Então, sistemas mais ou menos sofisticados vão, aos poucos, excluindo as pessoas. E agora, como é necessário, nestas situações de crise, recuperar o verdadeiro valor das pessoas. Estamos assistindo a um terceiro descarte muito doloroso. O descarte dos jovens. Milhões de jovens. Descartados do trabalho. Desempregados. É que o Papa se refere, de modo especial, aos países da Europa. Ele diz que são mais de 40% os jovens desempregados. É toda uma geração. 40% de jovens desempregados. Significa anular toda uma geração para manter o equilíbrio. Jovens desempregados são jovens excluídos, descartados. É o jogo do descarte. Descarte de criança, de idosos que não produzem, descarte de jovens, para poder manter e reequilibrar um sistema em cujo centro está o Deus, dinheiro, e não a pessoa humana. Apesar disso, dessa cultura de descarte, desta cultura dos sobrantes, muitos trabalhadores excluídos, excluídos deste sistema, foram inventando o seu próprio trabalho. Com tudo aquilo que parecia não poder dar mais de si mesmo, com a criatividade que Deus lhes deu, com a sua busca, com a sua solidariedade, com o seu trabalho comunitário, com a sua economia popular, muitos conseguiram e estão conseguindo, não só o trabalho, mas um pouco também de poesia, diz o Papa. Todo trabalhador, esteja ou não no sistema formal do trabalho assalariado, tem direito a uma remuneração digna, a segurança social e uma cobertura de aposentadoria. Aqui há pessoas que trabalham com reciclados, vendedores ambulantes, costureiros, artesãos, pescadores, camponeses, construtores, mineiros, operários de empresas recuperadas, todos os tipos de cooperativas, de trabalhadores populares, que estão excluídos dos direitos trabalhistas, aos quais é negada a possibilidade de se organizar em sindicato, que não tem uma renda adequada e estável. A estes trabalhadores, o Papa disse que une a sua voz e os acompanha na sua luta. Neste encontro dos movimentos populares, promovido pela Santa Sé, se falou também da paz e da ecologia. E o Papa disse que isso é urgente, é algo muito importante. Não pode haver terra, não pode haver teto, não pode haver trabalho se não temos paz e se destruímos o planeta. Estes são temas tão importantes que os povos e suas organizações de base não podem deixar de debater. Não podem deixar só nas mãos dos dirigentes políticos. Todos os povos da terra, todos os homens e mulheres de boa vontade têm que levantar a voz em defesa desses dois dons preciosos, a paz e a natureza. A irmã Mãe Terra, como chamava São Francisco de Assis. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.